Será que dá pra tocar viola caipira no teclado? Fica até o final desse vídeo, pois hoje você vai descobrir... Roda a vinheta, menino! Fala, violeirada do meu Brasil! Vídeo novo se iniciando, canal Coisas de Violeiro, o canal dedicado a todos os amantes de viola caipira, com conteúdo moderno, mas sempre daquela velha tradição. E aí, violeirada, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem por aí, pois hoje eu trouxe aí um conteúdo sensacional pra vocês. Será que dá pra tocar viola caipira no teclado? Fica até o final aí, pois você vai descobrir. O vídeo que eu trouxe hoje aqui, os créditos, pertence aí ao tecladista Dione Azevedo, que conseguiu aí tirar a viola caipira ali no teclado ali, bom demais da conta, tá? Então aproveita aí, ó, já deixa seu like nesse vídeo, já se inscreve nesse canal, e também conheça aí o nosso e-book Viola para Iniciantes, tá bom? É uma postila digital que vai estar te auxiliando e te ajudando aí no seu início da viola caipira, tá bom? Clica aqui no link do card ou no link que está na descrição, tá? E se você quer um curso de viola, o curso que nós indicamos aqui é o curso Viola Sem Fronteiras, do professor Wilson Teixeira, um dos mais completos do Brasil, tá? Você vai aprender de tudo nele, tá bom? Clica aqui no link do card e também vou estar deixando o link na descrição, beleza? Então bora pro vídeo 3, 2, 1, chama! , 2, 1, chama! Se inscreva. Atenção, agora eu tenho um recado muito importante pra você. Você quer aprender a tocar viola caipira? É claro. Ou melhor, você quer aprender a tocar viola caipira com um método aprovado por mais de 1.500 alunos? Com certeza. Então conheça agora um dos melhores cursos online de viola caipira do Brasil. É o curso Viola Sem Fronteiras. Um curso com mais de 110 horas de aulas aprovado por mais de 1.500 alunos. Sou muito alegre, muito contente com o curso do ISO. Melhor curso que tem. O curso Viola Sem Fronteiras está super recomendado, tá? Valeu. Um método 100% eficaz que se você seguir corretamente estudando pelo menos 1 hora por dia, você vai aprender a tocar viola caipira dentro de 1 mês. O treinamento vai desde o iniciante ao intermediário, contendo 12 módulos e 5 estilos musicais. Você vai aprender desde os grandes clássicos da música caipira, até os grandes clássicos do rock. E não para por aí, o curso Viola Sem Fronteiras tem o melhor suporte via WhatsApp do Brasil. Podendo ter acesso ao curso quando quiser, a hora que quiser, para sempre. E com todo o material de apoio que você precisa e mais 5 bônus exclusivos como playbacks para te auxiliar melhor nos seus estudos. E aí, gostou da ideia? Bora aprender a tocar viola caipira? É claro. Então é só clicar no segundo link da descrição que eu tenho certeza que você vai gostar do método Viola Sem Fronteiras. Vai lá. Clica lá, vai. E aí, violerada? Gostaram de ver a viola caipira no teclado? Eu confesso pra vocês que eu achei muito curioso e gostei demais. Se você gostou, deixa aqui nos comentários, eu quero saber. E aproveita aí também, já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve nesse canal. E lembre-se sempre, dedo nessa viola, pois a verdadeira música raiz não pode parar.